Galera, eu conheci um rapazinho, rapaz, eu não sei, eu acho que tem 9, 10 anos por aí, eu não sei a idade. Conheci ele hoje no hotel aqui, o nome dele é Dieguinho. Alô, Dieguinho! Chega pra cá, fera! E aí, ferinha! E aí, cara, você tá bom? Tô bom, graças a Deus. Meu nome é Dieguinho, pra quem não me conhece, meu nome é Dieguinho. E nesse momento é um momento muito especial de estar cantando aqui com o meu amigo Nádio, Sifarinha. Especial pra mim. Eu acho que eu tô mais feliz do que você, você acredita, cara? Meu pai. Alô, papai? Tamo junto, irmão. E... Cara, não sei nem o que dizer. Vamos fazer, vamos fazer, melhor, vamos fazer aquela. O que é a bandeira? Vamos embora? Bora. Chorei na vaquejara, vai, minha banda. Não dá de sofrerinho, Dieguinho, ó. Vem embora, galera! É o Dieguinho. Não dá de sofrerinho. É o Dieguinho. Segunda manhã, o dia amanhecendo. Na pista ainda tem cavalo correndo. Do de do de terra, já foi o terceiro. Já tá tudo dando cor pra lá de ver. Procurando hora pra ligar pra ela. Mesmo sabendo que ela não vai me atender. É tão na vaquejada, mas que a mentinela. Oh, vaqueiro, vou pra sofrer. E chorei. Na vaquejada eu chorei. Quando tocou a nossa música, me chorei. Chorei, 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 chorei. Tantar de dar minha morena, chorei. Na vaquejada eu chorei. Quando tocou a nossa música, me chorei. Chorei, 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 chorei. Tantar de dar minha morena, chorei. Cinco da manhã, o dia amanhã é cedo. Na pista ainda tem cavalo correndo. Do de do de terra, já foi o terceiro. Já tá tudo dando cor pra lá de ver. Procurando hora pra ligar pra ela. Mesmo sabendo que ela não vai me atender. É tão na vaquejada, mas que a mentinela. Oh, vaqueiro, vou pra sofrer. E chorei, na vaquejada eu chorei. Quando tocou a nossa música, me chorei. Chorei, 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 chorei. Saudade da minha morena. Chorei, na vaquejada eu chorei. Quando tocou a nossa música, me chorei. Chorei, 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 chorei. Saudade da minha morena, chorei. Joga a mãozinha pra cima pro nosso parceiro, Jeiguinho. E joga pro lado, bro. Um lado, um. Dá pra mim. Um lado, um. Saudade da minha morena, chorei. Gentileza. Obrigado, galera. Quem gostou de jogar a mãozinha pra cima, pode fazer barulho pro nosso parceiro, Jeiguinho. Aí, gente. Obrigado, meu amigo Nádio. Rapaz, qual é a sua música lá mesmo, Isabela? Isabela. Vamos cantar só o refrãozinho dela, vai. Puxa o refrãozinho dela aí. Bela, 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 o nome dela é Isabela. Quando passa, deixa a minha rua parecendo uma passarela. Já aprenderam? Bela, 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 o nome dela é Isabela. Vai, Jeiguinho. Passa, deixa a minha rua parecendo uma passarela. O homem já tem sucesso, rapaz. Isabela é o nome da música. Jeiguinho, meu irmão. Deus abençoe você. Tá muito sucesso na sua vida. Amém. Dez aninhos, né? Dez aninhos, é? Dez aninhos. Tem muita coisa pela frente ainda, rapazão. Deus abençoe vocês, tá? Tamo junto. Faz barulho aí pro Dieguinho, gente. Aê, rapaz. Aê, rapaz.